Música 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 Lotada de gente Prito velho Tá bonito o rio Só que Não deu pra ficar Teve um probleminha lá e nós vamos lá Pra resolver Mas valeu a pena vir hoje Tava legal Tilapia só que tá meio fracão de tilapia Pegamos uns peixinhos aí Agora nós vamos mostrar pra vocês aí Segura aqui pra gente velho Ah Esse é o nosso rio Atibaia Meu amigo Marquinhos A pescaria do Leandro A pescaria do Leandro Tá aí ó Põe aqui Leandro Põe aqui fora do barro Põe fora do barro É o chamburezinho Chambureca do fora hein Parece ser solto Olha Olha Já foi Agora nós vamos soltar as piaparas Uma Bonita Bonita piapara É ó Mas ela vai criar Ó Se depender de nós Se depender de nós Ela vai crescer Outra Opa Opa Boa 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 Muito boa Isso aí lá no Mato Grosso serve pra pegar um jaú É Ó Aí Mais uma Mais uma Mais uma A gente já tinha soltado quatro antes É Vai É Vai É É Vai É Vai É 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